O homem de 41 anos foi preso no fim da tarde de segunda-feira por ameaçar a ex-companheira e descumprir três medidas protetivas. A vítima procurou a sessão de defesa da mulher na delegacia de polícia civil e denunciou o suspeito, que foi preso em flagrante pela polícia. Ele está sendo preso porque além de descumprir a medida protetiva que tinha sido decretada em desfavor dele, ele ainda continuou a praticar crimes contra a vítima. No dia 13 ele voltou a procurar a vítima e de certa forma intimidá-la e ameaçá-la e hoje, por volta de 1h30 da tarde, ele efetou uma ligação para o celular dela, onde ele a ameaçou, dizendo que iria fazer mal para ela. Como ela veio na delegacia para registrar a ocorrência, eu entendi que ele estava em situação de flagrante e pedi aos policiais civis da sessão de defesa da mulher para que efetuassem a prisão dele. Ele está sendo autuado agora em flagrante pelo crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal e devido ao histórico que já tem de violência, embora seja violência emocional, mas é uma violência, não vai ser arbitrada a fiança para ele. A delegada ainda relatou a importância de denunciar para preservar a integridade física da vítima. Eu entendo que nós, enquanto Estado, nós temos que dar proteção para a vítima, mesmo que para isso a gente tenha que privar outra pessoa de sua liberdade, porque são direitos constitucionais que estão em conflito. O direito à liberdade do autor versus o direito à vida, à integridade física e emocional da vítima. Então, nesse momento, nós optamos por preservar a vida e a integridade física da vítima.